Rapaz, eu quero ver se nesse modo nenhum aqui, deixa eu ver se eu acho aqui ó, se ele fica, opa, errei, aqui ó, se ele fica na pegada assim, a sua sombra, porque tem, vai ver que tem carro que não funciona assim né, mas vamos ver como é que funciona nesse aqui, ó, parece que sim, deixa eu ver se o freio tá bom, ó, mas parece que não dá muito certo, rapaz, essa aí foi na cagada, sério que foi na cagada, eu tenho certeza que foi na cagada, muito massa, não dá pra ver o reflexo do carro, a gente vai fazer tipo uma sombra no chão assim, algo do tipo né, ó, ó, vamos embora, vamos embora, ela se inscreva no canal, ativa as notificações, tamo junto, é nóis, porque quanto mais você se inscreve, mais ajuda o canal, acredito que você tá desenvolvendo aqui, ajudar essa aliança que é nossa né, vamos ver se a gente consegue ir até o final, não, no final assim que eu falo, o máximo que eu conseguir né, porque assim, eu acho meio complicado, essas pistas assim, se bem que eu não sei se o jogo se adapta ao carro, que as vezes tem, tem pista que é logo um buraco né, opa, o amortecidor tá em dia, é isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, esse daqui eu nunca vi não, mas vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece, subiu, tá indo longe, eu pensei que eu não ia chegar esse tamanho longe não, por causa daquelas paredes que tem que subir, mas pelo visto, tá indo de boa, e aqui, o que que acontece, opa, ixi, não entendi, rapaz, na mesma hora já, já acaba com o piloto né, eu sabia que eu não ia passar desses negócios, por causa que é muito difícil, mas eu vou botar aqui um carro que passa de boa, deixa eu ver, deixa eu ver, esse daqui ó, papapã, papapã, cadê, é cheio, é esse aqui, quero ver se ele segura a pressão daquela, eu acho que não, mas, nem triscou, será que esse é o carro perfeito, ó, nem se abalou, e vamos embora, ele nem sabe o que é isso, nem sabe, nem sabe o que é isso, meu povo, só, e essa aqui que é a hora da verdade,